Nunca vi ninguém Viver tão feliz como eu No sertão Perto de uma mata E de um ribeirão Eu sigo no sertão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite o show no céu Deito pra assistir Peruzi eu No sertão Tais horas não sei Mas vejo o clarão Lá vou eu Cuidar pro chão Trabalho cantando A terra é inspiração Em cozinha E eu No sertão É uma solidão Tem festa na vila Depois da missa vou Vou ver minha menina De voltar pra casa Queima lenha no fogão E junto ao som da mata O ataque O eu e o violão Deus e eu No sertão Deus e eu No sertão No sertão Eu 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 De novo Eu 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 Antigamente nem sonho existia, tantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas. A gente usava quatro, cinco sinueiros pra trazer o pantaneiro no rodeio da boiada. Mas hoje em dia tudo é muito diferente, no progresso nossa gente. Nem sequer faz uma ideia, que entre outros foi peão de boiadeiro, por esse chão brasileiro, os heróis da epopeia. Tenho saudade de rever nas curritelas, as mocinhas nas janelas, acenando uma flor. Por tudo isso, eu lamento e confesso, que a marcha do progresso, é a minha grande dor. Cada jamanta que eu vejo carregada, transportando uma moiada, me desperta o coração. E quando eu vejo minha tralha aperturada, de tristeza, dou risada, pra não chorar de paixão. O meu cavalo, ele chama, mas cá fora, certamente também chora, na mais triste solidão. Meu par de esporas, meu chapéu de aba larga, uma buaca de carga, o meu lenço e o facão. O velho basto, o meu laço de mateiro, o colaco e o cargueiro, o meu lenço e o jibão. Ainda resta água e arca sem dinheiro, deste pobre brasileiro, que perdeu a profissão. Não sou poeta, sou apenas um caipira, e o tema que me inspira, é a fibra de pirão. Quase chorando, meditando nesta mágoa, rabisquei essas palavras, que saiu esta canção. Canção que fala, da saudade das pousadas, que eu já fiz papionada, justo ao fogo de um galpão. Saudade louca, de ouvir o som manhoso, de um berrante preguiçoso, dos confins do meu sertão. Saudade louca, de ouvir o som manhoso, dos confins do meu sertão. Saudade louca, de ouvir o som manhoso, dos confins do meu sertão. Se for pra ser feliz, que seja o tempo todo Se for pra morrer, que seja de amor Se for pra tirar de alguém, que seja a sua dor Se for pra ir embora, que seja tristeza Se for pra ferir, que seja sem querer Se for pra viver, que seja pra ficar pra sempre com você Se for pra chorar um dia, que seja de alegria Se for pra cair, que seja, cair na folia Se for pra bater, que seja um bolo Se for pra roubar, que seja um beijo Se for pra matar, que seja o desejo Se for pra ser feliz, que seja o tempo todo Se for pra morrer, que seja de amor Se for pra tirar de alguém, que seja a sua dor Se for pra ir embora, que seja tristeza Se for pra ferir, que seja sem querer Se for pra viver, que seja pra ficar pra sempre com você Se for pra ser feliz, que seja o tempo todo Se for pra ser feliz, que seja o tempo todo Se for pra morrer, que seja de amor Se for pra tirar de alguém, que seja a sua dor Se for pra ir embora, que seja tristeza Se for pra ferir, que seja sem querer Se for pra viver, que seja pra ficar pra sempre com você Se for pra viver, que seja a sua dor Se for pra viver, que seja a sua dor Se for pra viver, que seja a sua dor Se for pra viver, que seja a sua dor